Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer um videozinho aí meio diferente. São quase 11 horas, agora já tô fazendo aqui um almocinho. Pra mim, quer dizer, coloquei uma água aqui pra ferver, vou fazer um macarrãozinho rápido pra comer lá pelas 11 horas, que hoje eu tô indo dar um pulo lá em Viseu, na casa de uma amiga. Então vou filmar pra vocês o que der pra filmar durante a viagem, tá? E vou também ver se eu xento e converso um pouquinho com a minha amiga lá, se eu gravo pra vocês também. Então bora lá dar uma passeadinha hoje aqui, fazendo um vlog aqui de viagem rapidinha, né? Apesar de ser uma viagem, mas é uma viagem curta. Eu vou hoje e volto amanhã, mas vai dar pra gente dar uma passeadinha aí, né? Então bora lá comigo, tá? Já tá tudo escuro aqui, ó, já deixei fechadinho aqui a janela, né? Pra daqui a pouquinho já vou sair. Na verdade, poderia até ter aberto aí um pouco, mas daqui a pouquinho já vou sair também. E o que eu ia falar pra vocês é que eu liguei pra vir um táxi aqui me pegar, né? Pra me levar até lá o Ginjal, porque lá é onde pega, é lá perto do Intermachê. Um pouquinho pra lá ainda, né? Aí tá escuro aqui, né, gente? E aí acabei procurando um táxi pra me levar lá e não achei nenhum. Tudo ocupado. Aí liguei pra dona Isabel, ver se ela tinha algum número pra me passar. No final que ela vai me dar uma carona até lá o ponto do autocarro lá. Ainda fiquei bem feliz, é que já ganhei uma caroninha, né? Então daqui a pouquinho já volto aqui pra gente filmar a ida até lá, tá bom? Tô no ônibus já, gente, ó. Acabei de pegar o ônibus, então tô indo pra Viseu. Tá muito quente, um calor, um calor. Aí eu ia falar pra vocês que eu tô indo lá pra casa da Andréia, né? Que é a minha amiga Andréia Porfírio. Até por sinal, ela já fez aqui um vídeo aqui no canal comigo. E eu tenho os diplomas meus que tão lá. Quero ver se eu faço uma pós-graduação, porque tô parada aqui sem viajar, né? Então quero ver se eu faço uma pós. Então tô indo lá pra pegar, pra ver ela, né? Pegar os diplomas também e dar uma volta. Porque, gente, eu tô... Esses dias aqui tava até triste. Ele tão fechada que eu tô parada, né? Aqui no Belmonte só. E eu cheguei de uma viagem tão intensa do Brasil, né? Então chega aqui e já quero sair de novo. Mas tá bom, né? Vamos dar uma passeadinha, então, pra ver se anima um pouco, né? Cheguei aqui em Viseu. Agora tô esperando a Andréia, que vem me buscar. Tô filmando aqui, tô perto da rodoviária aqui. Mas, gente, um calor! Deve estar uns 50 graus aqui, viu? Na sombra. Vou mostrar aqui um pouquinho que tá perto da rodoviária, tá? A rodoviária, então, ó. Deus, que calor! Nossa, faz exatos, acho que mais de um ano que eu não venho aqui pra Viseu, hein, gente? Meu Deus! Tá, e agora cê liga ela, ela faz... Desligou. Se ficar no tempo, cê vai lá. E ela vai falando o que cê tem que colocar. Ela vai... aparece na tela, né? Mas não tem voz, não. A gente tem a função de balança. Aqui, ó, cê vem. Tô botando o peso aqui, ó. E vai calculando as gramas. Entendi. Como é que pesa, minha amor? Peraí. Massa pra salvar massa. Tubos, se for uma coisa que precisa de mais força. Uma pré-limpeza. Se quiser, só misturar. Preparar ovos, chaleira, aquecimento. Aquecimento é pra esquentar uma comida perfeita antes. E tudo nessa panela aqui. Tudo nessa. Tem gente que tem até várias pra... Panela de arroz, engrossar molho, fermentação de iogurte, cozimento lento, aqueles preparados que você cozinha com baixo. Então, quem quer comprar uma panela dessas, pode entrar em contato com você. Não comigo, mas eu posso indicar a Margarida, que foi a consultora que me vendeu. Ah, não tem, não tá mais vendendo. E no caso, Andréia, que as pessoas estiverem no Brasil e quiserem comprar lá. Sim, a Margarida já até vendeu pra gente no Brasil, agora tem que enviar, né? Ah, entendi. Manda por alguém. Entendi. Ela tem uma bolsinha de transporte, tem a caixa, tudo, né? É um super robô, né, Andréia? É, a gente pode até colocar o contato dela, que ela é a sua partida. É, põe, hã, coloca sim. E ela vem, e que ela é uma representante, né? Aí tem isso aqui, tudo isso aqui. Mas a Margarida é brasileira e mora aqui em Português. Não, é portuguesa. Ah, portuguesa. Eu achei na internet, vou sair pra... Aí ele tá aqui, ó, lá, Andréia e Cláudio. O que você gostaria de cozinhar hoje? Aí aqui você pode pesquisar, ó, a recomendação. Mas como a gente já sabe o que vai fazer, aí tá aqui, minha semana, voltando aqui, minhas receitas, tal, tal, e minha semana. Aí cozinhar hoje, pão de queijo. Clica. Ui, tá aqui. Aí tem aqui os detalhes, se quiser já ir separando os ingredientes ou começar. Que você já fez, né? Você já separou tudo, aham. Já. Começar a cozinhar, pré-aqueça o forno, aí. Vamos, pré-aqueça o forno. E faz as bolinhas, eu sei que tem que fazer. Ai, a bolinha era o que ela fizesse, não. Nem me atendei a esse detalhe. Pode untar boneiro com papel vegetal. Aí, ao invés de papel vegetal, eu gosto disso aqui. Ah, tá. Que é silicone, né? Silicone, não precisa untar nem nada. A gente já deixa aqui preparadinho. Certo. Próximo. Queijo daí é 120 gramas cortado em pedaços. Que é esse queijo aqui. Gente, esse queijo aqui vocês não fazem ideia que delícia que é, hein? E esse queijo, ele é curado? Então, ele tem... Muito bom isso, gente. Ele não tem lactose, eu acho. Tem queijo curado é mais saudável. Queijo demais de bom. Esse, ó. 140, aí vai tirar com um pedacinho. Tem que ser 120 certinho. É. Como? Como a mamãe tira aí? Aí já pode deixar, se 36. Próximo. Coloque a tampa e o copo medida. A tampa é isso aqui e o copo medida é isso aqui. Aí, eu sempre coloco assim. Coloco assim. Aí roda pra velocidade nova. Que é a hora da ela. Ai, olha, ele fica raladinho. Sabe o que a gente faz com esse queijo? O queijo ralado, de gratinar. Gente, esse queijo aqui, olha. A gente coloca assim num pote e coloca... Ele é picante do jeito que eu gosto. O queijo que eu mais gosto é o queijo curado. Pra gratinar, o macarrão... Quem que tava te ligando pra... A Elen, pra ir pro trabalho. Pra gratinar, isso é a melhor coisa do mundo. Já deixa assim dentro de um copinho, sabe? Você vai comprar aquele queijo ralado, né? Até o café a gente faz nela. Nossa. A gente compra o grão de café. Faz tudo, né? Compra o grão inteiro e tritura nela, ó. E fica o pozinho. Ai, olha. É como se fosse um espresso. Ai, que delícia. Sabe o que é que tem aqui? É... Cúrcuma, açatrão. Ai, ele fica mais vitaminado. Nesse café, olha. Nesse café, ele coloca tudo aqui dentro e faz. Leite. 200 gramas de leite. Ai, você vai ver daqui até chegar a 200 gramas. Como a massa fica um tempinho descansando, é o tempo que a gente vai. Tá, tá. Vamos ver o óleo. Ó. Se você não comer nada, não acerta. Às vezes acerta bem na busca. Salzinha. Delixar. É que o queijo já é bem salgadinho, né? É, parece que não pode ter muito. Aí, tampa a comida de novo. Já faz, porque ela é violenta. Ai, ela fecha sozinha, ela trava, né? Trava, é. Ai, vai ficar 5 minutos a 90 graus na velocidade em 1. Quando termina, ele desliga. Ele fala, aí você... Ai, nesses 5 minutos, eu vou fazer outra coisa. Não precisa ficar... E por que que ele... O que que ele faz a 90 graus? O que que ele tá fazendo aí? Cozinhando, olha, uma coisa. Ah... Tá cozinhando que tá muito diferente. Não vai ovo nessa receita? Vai, leva 2 dólares. Ah, tá. Aí, enquanto isso, vai... E fica que nem aqueles pãozinhos de queijo de padaria mesmo. Isso, isso é uma passada. Nossa, que delícia. Eu vou desligar, porque vai ficar um tempo repousando a massa, é o tempo que a gente leva ele. Cadê? A polvilha azedo. Ah, ixi, eu não sei se... Olha, para, olha. Ah, é, para. Ah, a Mel lembrou isso, porque tem que zerar. Se você tirar a tampa, ele fica considerando o peso de uma tampa. Muito bem, Mel, você tá atenta. Eu comprei até uma balancinha para eu também controlar, controlar a alimentação. Isso, porque às vezes tem uma receita que é por peso, aí eu só sei a balancinha, né? Não, é para controlar a quantidade que eu como mesmo. Ah, entendi. Eu peço, por exemplo, quanto que eu comi de bife, de peru, deu cento e sei quantas gramas. Então, agora, quanto que eu vou comer para ver as calorias que eu estou comendo durante o dia. Ah, isso é importante, olha. Deixa eu entender. E aí, boa ideia fazer isso também aqui. Coloca tanto para comer, né? Essa boda já pode ser menos. Fazer assim para mostrar aquela pecha. Não, eu gosto porque eu sou muito assim. Não, não. O que eu faço de crochê na Zara? Ai! Eu faço igual. Imagina o preço aqui, né? É mais ou menos do certo que eu falava. Ah, não. Não, verdade? Oh, meu Deus, você fez. Oi! Que coisa mais linda. Aqui é a Zara, gente. Ai, vamos ver aqui essas roupinhas? Não, não. Ai, fica já com vergonha. Ai! Olha essas roupas brancas aqui, bonitas. Hã? Ah, aqui é a saída. Não. Eu quero ver só essa aqui. Que lindo! Olha esse aqui. Tudo da borró, de antigamente. Ai, que lindo. Trinta e nove. Não está caro. Tudo está bom, está caro. Olha o verde que você falou. Minha sogra vê se ela fica louca. Nossa, eu fico louca também. Olha que lindo! Olha o verde. Olha o verde. É o verde não morreu. Olha o verde. Alô. é a feira de São Mateus verão na cidade de Jardim dá uma falta aqui olha o cheirinho cheirinho de algodão doce olha o cheirinho de algodão doce nossa olha aqui lanches se viesse a comer aqui também não estava tão caro 3 euritos a descarada aqui sem máscara olha que lugar descarada com a máscara e aí 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 as churras e você vê em relação à cultura eles não se importam de falar que vai para o canal vai divulgar né são os lojistas que são mais eu acho que eles acham que a loja vai estar abaixo do alcançado vamos ver esse monte de girassol é o mais gostoso do mundo aí o cajinho já aqui essa é o campeonato e a fortuna de cara ah é? escolheu a jeijinha lá 5 euros o negócio de nada essa é a algadinha? é é delícia de girassol para não meu problema meu problema é até sair sabe e aí O que é isso? Mais ou menos também, né? Mas pra jogar a pessoa fora Ai, mas não tem gente lá Vamos ver ela perto Gente, olha a altura desse Ui, que medo Nossa, olha que desespero Nossa, me arrepia Pode olhar Nossa, olha que desespero 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 Mas você é Nossa, olha que desespero Nossa, olha que desespero Nossa, olha que desespero Nossa, olha que desespero Nossa, olha que desespero